Sábado, no Olhar o Mundo. Dureza de Madrid, na repressão do independentismo catalão, criticado por Bruxelas. A violência nunca pode ser um instrumento na política. Encara a ameaça nacionalistas curdos e heróis do combate ao Estado Islâmico. Vamos, tersine. Virilere tarafundan, keyifle deschilecek, sürekli kanayan diriyarachu. Destaques desta semana, onde Catarina de Albuquerque é convidada de António Mateus, no Olhar o Mundo. Sábado, às 14h30, na RTP3.